Roubo de motos no Residencial Dourado, me dá imagens por favor na tela. Ó, teve até tiro pra cima. Natália Mendonça tá pronta pra falar comigo? Natália, é contigo. Exatamente, Silvia, essa história começou aqui no centro de Goiânia e terminou em Aparecida. A gente mostrou aqui como é que tudo aconteceu no comecinho do Cidade Alerta. Os criminosos chegaram bem aqui onde a gente tá na Avenida Goiás, que fica bem em frente, inclusive, à Escola Superior de Polícia Penal. Eles abordaram dois policiais penais que estavam chegando aqui nesse local e conseguiram levar a moto que pertencia a um deles. O pessoal do CPE de Aparecida já tá aqui. Vou conversar com o Tenente Cláudio. Tenente, vamos explicar pro pessoal de casa como é que essa história começou e como é que ela terminou. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Silvia. Na verdade, trata-se de mais uma ação exitosa da Polícia Militar por intermédio da CPE Aparecida. Nós obtivemos informações através de vídeo do cometimento desse crime aqui no setor central. Após compartilhamento de informações entre o primeiro CRPM e o segundo CRPM, nós obtivemos êxito em localizar esses indivíduos lá no setor Eldorado. Após localizarmos esses indivíduos, foi tentado fazer abordagem, mas eles empreenderam fuga e já numa estrada vicinal começaram a fazer disparos de arma de fogo contra as equipes do CPE. De imediato, as equipes revidaram a injusta agressão por parte desses criminosos. Um dos indivíduos conseguiu abandonar a sua moto e fugir no milharal, o mato adentro. O outro indivíduo foi alvejado e veio a óbito no local. Tenente, esses dois criminosos, vocês já sabem exatamente quem são, já estavam de olho neles, são especialistas nesse tipo de crime? Até porque a moto que eles usaram aqui pra roubar, outra moto já era roubada também. Sim, justamente. Trata-se de uma organização criminosa e geralmente a gente já o conhecia pelo fato do modo dos operantes, o modo como eles atuam com extrema violência contra as vítimas deles. E nesse caso desse roubo aqui, como nós já conhecíamos a forma de atuar da Aquarilhas, nós sabíamos mais ou menos o local onde eles poderiam evadir ou então levar essas motos para desmanche. Foi graças a esse compartilhamento de informações que a gente conseguiu localizar e recuperar esses objetos e combater esse criminoso aí que vinha agir de modo violento contra as vítimas. E é isso que eu ia te dizer, são extremamente violentos, aqui chegaram a dar tiro pra cima, assustando a população. Os policiais penais não revidaram justamente porque aqui é um local muito movimentado, ficam muitos idosos sentados aqui na Avenida Goiás, enfim, tudo muito perigoso, mas eles são muito perigosos também. Justamente, são extremamente violentos, como você falou, chegaram a efetuar disparos de armas de fogo aqui durante o roubo. Graças a Deus, os nossos policiais penais não foram avejados porque seria mais uma vítima fatal aí em razão do comendimento de roubo por criminosos de altíssima periculosidade que estão autuando. Mas a polícia militar atua de maneira forte, de maneira veemente, para combater o criminoso e dar paz à sociedade goiana e ao cidadão goianiense. Excelente, tendente. Parabéns pelo trabalho, obrigada pela participação. Silvier. Obrigada, agradeço, pessoal.